O programa Putzgrila, começando aqui no Guaiúba, tô vindo de skate, porque eu sou skatista, pra começar a quarta edição do programa Batalha na Praia, é a galera do Batalha na Praia, aqui na Praça do Guaiúba, mais um ano começando esse super programa que tá um sucesso, e o Putzgrila não poderia ficar de fora e estar aqui pra cobrir pra você essa grande programação que começa a partir de agora no programa Putzgrila. Mais uma edição do Batalha na Praia, e aí Dorgo, tu é o cara do skateborder, é isso? Pô, eu tento né, eu faço o meu melhor aí pra ajudar o skate, divulgar o skate, divulgar o esporte como um todo, tá legal, tá legal. Putzgrila mais uma vez agora, com o Manu Off, Manu Off que daqui a pouco vai rolar um som aí que domina o free. Olá, quarta edição do Batalha na Praia, tá gostando? Tô, tá da hora, tá muito bom, esse moleque manda um rap bom, coisa de terra. Olha, tá a grana na mão, cadê aqueles vintão lá? Que vintão, queridão? Aquele lance lá que devia pra mim da outra batalha. Da outra batalha? Qual foi? Aquela do que tu não tava apresentando? Tá, eu sempre apresento. Eu sempre apresento. Tu mesmo, né, Diogo? E aí, quarta edição da Batalha na Praia, esquema crescendo, né, galera cantando de São José aí, outras cidades aí. E... e... não é? Fala aí. Graças a Deus aí, o evento tá... a gente tá buscando sempre o melhor aí pro rap. Colocar isso aí no topo, né? E do topo, aí continuar subindo, se Deus quiser, e permitir. E aí, e o evento em si? Tá lotado, tá bacana, tá bonito? É verdade que em todos você tá? É, a gente tá junto desde o início do primeiro, desde o primeiro... desde a primeira ideia de Batalha na Praia, a Dorgo como um todo tá junto com o projeto. E tá melhor, tá legal, viu, cara? Desde a primeira aí, tá legal. O freestyle é uma prática de rima desenvolvida por MCs de rua, feito de improviso na hora, baseado em batalhas, que nem é que vai ocorrer aqui agora. E a gente faz o quê? Nosso trampo é o seguinte, o DJ solta a base, eu rimo, o parceiro que está ali do outro lado contra mim, por ser batalha, rima também. E o melhor vence até chegar na final e ver a melhor premiação. Dança também, como é que é? A dança também, né? Eu amo a dança, velho. É muito da hora. Só gente que representa mesmo o rap, da hora. Quer dar uma palhinha aí pra gente? Só uma palhinha, só uma palhinha, ó lá, ó lá, ó lá. O que manda aí, vai arrumar um horário pra me encantar? Eu tenho um rap bom. Tem um rap do bom? Vai me colocar no palco hoje? Tem um rap do bom? Rap do bom. Mas hoje? Hoje. Hoje? Não? Deixa abaixo o olho, eu canto, velho. Eu canto, rap, rap louco. Então solta uma palhinha aí pra nós. Vou cantar Batalha da Praia, todo mundo tá curtindo. Essa batalha aqui que todo mundo tá vindo. Olha só, tá trovoando. Mas eu vim aqui cantando na Humilde e vou pedir pra você pra cantar, pra levar um som agora na moral. E se tu não deixar, tu vai pegar, nem te conto. Oh, rapaz, homem. Nem te conto. Não pode falar palavrão. Eu não falei? Não pode. Tô brincando, mas eu não falei nada. Vou levar um som lá ou não vou? Aí, nós pode conversar. Na próxima, na próxima. Na próxima, a gente firma essa ideia. Beleza, então. Falou, João. Obrigado, João. E além disso, você tem também a sua lojinha, né? Quem vem no Batalha da Praia tem umas coisas aqui também pra tá adquirindo aquela lembrança que veio e tal. Mas tu tem a tua lojinha. Qual é o endereço? Divulga aí pra gente. Então, aqui a gente faz um mix do que tá acontecendo. Tem os CDs da galera que toca, tem as camisetas Eu Vivo à Rua, tem alguma coisa da Hostile, que é uma marca que trampa com a gente também, e é do hip-hop. E a loja Dorgo fica na Alameda das Margaridas, 628, loja 6, aqui no Santo Antônio. Então, pra você que vive nesse mundo aí do skate, gosta de andar bonito e bem arrumado, corre pra loja Alameda das Margaridas, número? 628, loja 6. Quando a rima é boa, a galera delira, né? O grito da galera já vota no melhor. Padrão, padrão. Isso acontece de forma natural. É um bagulho que fulho. É como se fosse um feeling de nós pra eles e deles pra gente, entendeu? Olha aí, ó. Isso aí, a Kronik. Conhece? Nova marca. Nova marca. Nova marca. Desempenhada pelo Guilherme, que tá presente também, vendendo? Também, a Viela sempre tá com as melhores marcas, né, com certeza. Agora, vamos pegar nosso cinegrafista, William. Ele que não gosta de aparecer muito, mas vamos lá, vamos lá. Se escondeu, se escondeu, se escondeu, mas vamos ver aqui. Vem, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá. Tudo bom, William? Ótimo. Tudo bom? E aí, tá gostando do evento? Tô, cheguei agora pra gravar com vocês, mas tá bom. Tá gravando, chega mais pra cá, vamos chegar. Esse é o Hip Hop Todo Mundo, que tá amargado, vai cantar. Se não tem palco, eu danço aqui. Eu tô na rua, porque tu vai me curtir. Todo mundo aqui tá indo curtir, indo com ele. É o Hip Hop do joelho, que vem na cabeça, que vem cantando, que vem chupando, vem cantando. Eu tô cantando, eu sou Hip Hop. É, eu falei que eu era Hip Hop. Ele não deixou cantar no palco, eu fiz o show na rua. Poxa, Fábio, mas você ia falar pornografia ali. É feio. Eu só fiz a rima. Tu tá ligada? Tá ligada, né? Procedimento do Rap, 20 anos, que eu tô cantando rap. E essa bolsinha aí? De quem? Não é tua isso aqui? Se fosse minha, eu tava com a minha. Se é tua, veste. O que que tem aqui dentro? Vou abrir e mostrar pra todo mundo. Pode espalhar. Se vier alguma coisa demais, a culpa não vai ser minha. Aqui, ó. Viela. Tem que ler de lado. Põe de lado a câmera, que a TV vai ver de frente. Aê, garoto. Beleza. Viela, Thiago Ferreira, 365. Patrocina o programa, tá sempre anunciando com a gente lá na Guarotv. Tá certo. Valeu, mano, off. Muito obrigado, eu que agradeço. Usa a internet? Usa a internet. Mas lá tu tá on. Lá eu tô on. Só no tom, né, MSTN. Beleza. O off tá sempre on. Fala pra gente, só tem amigo aqui. Só tem amigo aqui, Fernando. É isso? Põe. Só tem amigo aqui, Fernando. Sempre. 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 Só tem amigo aqui, Fernando. Não confia no tempo, ele leva quem cê ama. É o dono da verdade, cê tá de brincadeira. Sem medo de sofrer, ninguém chora a vida inteira. Dizia, tamo junto, e eu acreditava. Quando perdi, chorei, me diz, onde que cê tava? Dormindo de boa, eu na insônia sem paz. Voltei a dormir, não tô sonhando mais. Uns vivem pelo sonho, outros sonham em viver. Beleza. Aqui o Sonny, aqui o Gabriel. Molecadinha que faz parte do Unidade A, é isso aí? É isso mesmo. E recentemente foram pra Miami e levaram lá o troféu imprensa. É, isso aí. Vamos lá, foi uma experiência bacana. Eu participei de um evento chamado Campanile de Power Move, que é só giros contínuos. Eu consegui estar ficando em terceiro lugar. O meu companheiro que foi viajar comigo também é o frágil, ele participou de outra modalidade. Conseguiu ganhar o prêmio de primeiro lugar. Ele ficou em primeiro lugar, né? Ele ficou em primeiro lugar. Ele tava aqui, foi embora. Aqui, nós dançamos aqui, se apresentamos aqui também já, só que ele teve uns probleminhas, teve que estar indo embora. Naguili, mas qual é a essência? Como é que é? Explica pra gente como é que é. Cunhaque, né, limão? É o limão aqui e o carvãozinho, ó, bonitinho. Gostosinho, gostosinho? Gostosinho. Legal, legal. O Dispivila, volta já!